Olha gente, que anjo Deve estar bem ouvindo o Xuxa Deixa eu ouvir É bloqueio O Ricardo, eu descobri agora que estou dizendo que a Branca de Neve foi a primeira princesa da Disney E foi, meu Deus do céu E a primeira Que eu sou dessas mesmo Meu pai Ricardo, rapaz, não faça isso não O povo vai ficar falando da minha pessoa, rapaz Rapaz, diz, olha, o gado mostra a princesa Eu aqui falando, e não é mesmo Se eu tivesse aí, eu já tinha apelidado Todinho Eu já via todo aquele desfile E eu escolhi uma por uma Que eu sou dessa E tem mais, eu tava também olhando a Ariel, a seria A metade peixe, metade humana Que é pra não perder nem na terra e nem no mar Essa é a mais sabida Não, é o H, não É, G G agora G H O E menino O O Não é o Ishton não O Você quer escrever que nome, hein? O Washington Deus que eu escrevo Escreve o nome Washington Esqueci Puxa Tô, velho Ela esqueceu a regra do Washington W, agora vem O G O O O T Não, é o T E o O Nunca foi assim É sim O Washington Gente, acabamos de chegar aqui em Washington A gente tá indo pro hotel agora É Se eu ver alguma coisa bonita aqui na estrada Eu Filmo pra vocês verem, tá certo? Vou descansar Porque eu tô com muito sono